João viu o trono morada de Deus Santa cidade Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal Tanta beleza É ser igual ao redor do trono Existe um rio A árvore da vida Sim, ele viu Eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Digno é o Cordeiro de honra e louvor Não viu mais noite nem escuridão Pois o próprio mestre Ilumina-se ao Perto está o dia Em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir pra esse lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém 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 Cantar Oh Santa Grêm Oh Santa Nas alturas Nas alturas Rosana Rosana Pra sempre Pra sempre Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Jerusalém